Eu vim agora a noite caminhando pelo parque, um sujeito me agarrou e me deixou. No escuro? Não, na boca. Na boca. Vão lá no parque e prendam. Prendo todos os vagabundos que tiveram lá. Sim, senhor. Já. Vamos. Faça o meu, minha senhora. Sete. Opa. Calma, calma. Que isso? Devagar. Devagar que o santo é de vários e eu sou afinal de São Benidites. Com isso? Sim, sim, sim. Eu por acaso já vai ter sido o senhor? Calma. Vem, não. Encontrando esse malandro deitado no banco. É esse? É esse, senhor. É esse? Que negócio de esse aí? Que negócio de esse aí? É esse, é esse, é esse, é esse. Esse negócio de esse aí, PHB pro seu Armando Magra pra mim. É esse, é esse ou PHB não? Ele é, senhor. Olha, não. Essa moça foi beijada por um vagabundo lá no parque. Eu quero saber se foi você. Tá com ciúme, não deixa a mulher passar lá. Olha, minha. Opa, tem um desenho, ele estava escuro. Mas pelo menos a senhora não viu a cara dele na hora do beijo? Mas é claro que não dá. Não dá pra ver. Claro que não viu, pai. Não viu por quê? Porque mulher quando beija, ela fecha os olhos. Ela não beijou. Ela foi beijada. É pra... A ódio dos tratores não altera o pão dures. Eu tô rápido. Ele saiu de trás de uma árvore, me agarrou e me deixou. Muito bem. O que que o senhor estava fazendo no parque? A mesma coisa que eu estou fazendo aqui. E o que que o senhor está fazendo aqui? Mais, mais, mais. Eu tô... Tô afundindo, senhor. Já sei o que o senhor quer. O senhor quer me perturbar, né? Eu tenho um problema. Fala comigo que a gente resolve. O que 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 tá vendo? Eu falo. Saber quem é e quem é beijou. Mas como é que o senhor vai saber? Nunca o senhor vai saber isso que é beijoso. Primeiro que a mulher não viu quem beijou. E demais não é beijar, não é crime, senhor. Ah, é crime. Roubo é crime. Nem que seja um beijo. Ô, dona. Por que a senhora não faz o seguinte? Dispense esse papo, se te retire essa queixa, se não de conto o beijo já foi roubar desde meses. Entendeu? Se a senhora tá sentindo o forte, eu posso fazer uma reposição no beijo. Por que Deus eu vim por aí, meu Deus eu vou pôr em tudo no lado. Vim por aí, dona. Vim por aí, dona. Quem é isso? Ó, quem é isso? Ih, cacete. O prenderam a família do Moacir Frans. Só assim. Tem um programa mais quatro, meu papo. Muito bem. Escuta, senhor. Eu acho que agora complicou, embolou todo o meio de campo, doutor. Complicou o quê? Complicou o quê? Mas é claro, doutor, estou aí. Agora tem cinco caras com a arma do crime. O quê? Qual, qual? O beijo. Todo mundo meus longe. Eu vou descobrir. Eu vou descobrir. Não a pessoa vai descobrir coisa nenhuma, doutor. Não vai dar pra você descobrir de jeito nenhum. Quem tem que descobrir é a vítima. É? É. A senhora tem que fazer o seguinte. Tem que receber um beijo de todo mundo, doutor. Pois sim. A senhora vai sentir o sabor do beijo. Vai ser quem foi que beijou a senhora lá no escuro. Ó, eu acho melhor a senhora retirar a queixa. Faz ou não? Envata isso. O senhor não entende nada de assalto de beijos. A queixude é a queixude. Ela vai te caturar o passo. E quem deu a ideia fui eu. E quem beija primeiro fui eu. Então que o beijo é... Confia aqui, minha senhora. Deixa eu descobrir quem foi. Eu faço esse beijoqueiro apodrecer na prisão. Está bem. Vamos começar. Então. Espera aí. Espera aí. Não é assim não. Bem preparado. Tem a maquiagem. Não. Tem um negócio aqui, opressora. Não. Eu quero ovo de elefante para comer. O de sua dona já não dá para resolver. Mas o que é isso? Isso aqui é o mé para preparar o ambiente. Fazer crime. Fazer... Deixar o foreve lá. Nada disso. Vamos ao beijo. Não. Doutor. O homem que me deixou não tinha barba. Não tinha barba. Só tem eu. Estou em vinho. Já eu. Empira ali. Empira ali. Todo mundo. Para fora. Agora que eu tenho. Eu tenho razão da minha estrada. O meu colega aqui. Ah, meu Deus do céu. Vem todo barbú. Aceita uma dose. Ei, senhorista. É das minhas. Mata o bicho. Essa é das minhas. Agora. Mas isso é álcool. É claro, dona. Eu estou aí com as energias. Estou economizando gasolina. Chega, chega. Vamos à prova do beijo. Não dá para fazer a prova da janela? Não, senhor. Não quero que o senhor vá mais fugir. Vamos. Beija duas vezes. Vamos. Beija. A beleza. Foi ele mesmo. Vai, senhor. Vai lá. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Está certo. Está tudo certo. Manda para o senhor quebrar o galho e me soltar amanhã às seis horas da tarde. Mas seis por quê? Seis horas por quê? Porque amanhã às seis horas da tarde ela vai passar de novo no parque. Ó. E aí E aí E aí E aí